Capa extra luxo para trompete Gornet Parte externa fabricada em tecido nylon 600 e revestimento em material PVC impermeável Alças de mão dupla bem reforçada com apoio e tecido extra Alça dupla estilo mochila com base e apoio acolchoado Alças com reguladores de metal Argolas fixos em metal Possui dois bolsos externos ideal para diversos acessórios Abertura dos bolsos através de zíper tamanho 8 Capa com dois modelos de abertura para colocar no instrumento Abertura central e abertura na campana Ambas através de dois zíper de tamanho 10 Fácil de abrir e de fechar A parte central da capa possui espuma com espessura de 25mm de excelente densidade E a parte interna da capa possui revestimento em tecido duplado Espuma mais tecido poliéster liso E todo esse conjunto é finalizado com costura bem resistente ao peso do instrumento E aí, curtiu? Clique em comprar Valeu, fui!